Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Estou de volta para fazermos a correção das disciplinas de História, Leitura e Interpretação e Produção Textual, tá? Então, essa videoaula irá contemplar a correção dessas duas disciplinas. Vamos lá? Começaremos por História referente ao dia 27 de outubro. Em História, diz o seguinte, observe o gráfico a seguir. Então, nesse gráfico está dizendo o número de imigrantes que chegaram ao Brasil e seus países de origem 1872 e 1929. Então, meninos, só lembrando as nossas atividades, nós estávamos falando a respeito do processo migratório e imigração. Então, é migratório, a pessoa migra do seu país de origem e a pessoa se torna imigrante quando chega em outro país. Então, falamos a respeito disso e também essa correção irá contemplar a respeito dos costumes dessas pessoas quando chegaram aqui no Brasil. Esses costumes permanecem até hoje e faz parte também da nossa cultura, não é isso? Então, tem um gráfico aí, vocês podem ver na página do livro de vocês, que está maior, que vai mostrar a nacionalidade dessas pessoas, né? E a quantidade de imigrante. Então, tem a nacionalidade, tem o ano, que vocês podem verificar aí, né? A respeito. Aliás, o ano não, né? Nós temos o quantitativo de pessoas, só fazer essa correção. Nós temos, esse quantitativo está na parte superior do gráfico, abaixo tem o país, né? E que é a nacionalidade dessas pessoas e a quantidade, então, como falei para vocês, fica aí no topo, a quantidade de imigrante nesses períodos, conforme eu falei para vocês, de 1872 a 1929. Então, acompanhando no gráfico de vocês, vamos a essa atividade. O gráfico traz informações sobre os imigrantes que vieram ao Brasil em qual época? Então, lá no gráfico, fala qual época que foi. Então, nós vamos perceber 1872 e 1929, fazendo a correção, então, que é entre esses dois períodos, a 1929, tá bom? Não é E, a 1929. Então, são entre esses dois anos. Qual é o país de origem da maior parte dos imigrantes neste período? Qual que é o país que teve maior imigrantes nesse período? Circule de vermelho no gráfico. Então, você vai lá no seu gráfico e vai circular. Qual que é o país? Os italianos. Nós falamos na nossa videoaula que os italianos tinham uma facilidade para poder vir ao Brasil, principalmente devido à religião, por ser católicos, né? Então, a colonização aqui, o período colonial, valorizava muito a questão do catolicismo, né? E daí por diante. Hoje, temos várias religiões, né? Temos o direito de frequentar a religião que quiser ou de não frequentar nenhuma. Graças a Deus, podemos fazer essas escolhas, né? Então, continuando aqui com a atividade. Quantas pessoas desse país vieram ao Brasil nesse período? Então, da Itália, quantas pessoas vieram? Vieram 1.469 pessoas, né? 1.479. Muita gente, não é isso? Da Itália ao Brasil. E letra D. Entre os países que aparecem no gráfico, qual deles é o lugar de origem do menor número de imigrantes? Então, nesses países que vocês observaram no gráfico, qual que tem o menor número de imigrantes? Circule de azul no gráfico. Então, você vai lá no gráfico e vai circular o menor, que é os japoneses. Vai circular de azul. Agora, quantas pessoas desse país vieram ao Brasil nesse período? Quantos japoneses vieram? Vieram ao Brasil? Vieram 86 mil pessoas do Japão ao Brasil, né? Nesse período vieram, então, 86 mil pessoas. Então, estamos falando do processo de migração, o quantitativo de pessoas desse país que chegaram no Brasil. No gráfico, vocês vão perceber que também tem outras nacionalidades também, mas estamos dando destaque a respeito desses. Agora, tem uma pesquisa para vocês fazerem na última atividade, que é para vocês se dividirem em grupo e escolherem um dos países mostrados no gráfico. Então, não tem como fazer grupo. Então, você, com a ajuda de um responsável, você pode fazer uma pesquisa. Depois, realizem uma pesquisa sobre os imigrantes do país escolhido. Escolher um país? Ok, sem problema. Busquem descobrir os motivos que levaram a imigrar em quais regiões do Brasil eles passaram a viver. Qual foi o motivo que levou esses imigrantes a escolher o Brasil, a virem para o Brasil? Por que eles saíram de suas terras? Quais são as regiões do Brasil que eles ocuparam? Então, nós falamos da região sul, falamos da região sudeste e também tem outras regiões que você pode observar também ali para a sua pesquisa. Então, está perguntando também mais. Quais de seus costumes foram incorporados ao modo de vida dos brasileiros, entre outras informações que acharam interessantes? Então, os motivos que saíram dos seus países, quais regiões essas pessoas que vieram desse país ocuparam e quais os costumes que incorporaram aos costumes dos brasileiros, que é culinária, pode ser dança, pode ser questão da religião. Então, é uma pesquisa que você possa fazer capaz de responder a essas pessoas de um país que você escolher a ele. Então, uma resposta pessoal. Essa foi a correção de história e nós agora iremos fazer a correção da nossa disciplina, leitura e interpretação, produção textual. Então, pergunta o seguinte na primeira atividade. Encontre no diagrama a seguir o nome de quatro animais que fazem parte da família do cão. Então, em leitura e interpretação, nós falamos ali de um texto sobre o cão. Estão lembrados que nós falamos a respeito do cão? Então, está pedindo para você achar no diagrama. Então, vamos encontrar aí o nome de quatro animais. Nós vamos ter chacal. Este chacal, ele faz parte da família do cão. Ok? Nós vamos ter também, aí abaixo, coiote. Coiote também pertence a essa família dos cães, né? Temos o lobo também. E vamos ter aqui, por último, a raposa, que também faz parte dessa família do cão. Na sequência, escreva, agora escreva, nas linhas abaixo, os nomes que você encontrou no diagrama. Então, quais foram os nomes? Encontramos chacal, coiote, lobo, raposa, né? Foram os quatro que nós encontramos. Então, segundo o verbete, lembrando que esse texto, meninos, trata de um verbete. O que é verbete? O verbete é um texto informativo. Esse verbete pode ser de diferentes tipos, que vai organizar ali as informações em ordem, né? Em ordem a você perceber. Cada ordem pode ser identificada, tija a introdução, o desenvolvimento dessas informações. Então, um pequeno texto que traz informações sobre um assunto específico, né? Então, segundo o verbete, como e em que lugares os cães vivem? Segundo o verbete, os cães vivem como animais de estimação ou ainda soltos na natureza. No caso dos cães selvagens. Então, eles podem ser como animais, ser tidos como animais de estimação. Ou então, os cães selvagens que vivem na natureza, conforme a gente pode ver em documentários que passam na TV e também tem na internet. Continuando a nossa atividade. Explique como os cães demarcam seu território. Então, lá no verbete, que é aquele verbete informativo, falou como eles demarcam o território deles. E como que você respondeu? Vamos ver? Os cães demarcam território, urinando e esfregando-se nas coisas. Então, ele vai urinar, vai esfregar, demarcar seu território. Isso pode ser tanto os cães domésticos, né? Que é os animais de estimação. Quanto também os cães selvagens. Eles vão demarcar através da urina e também esfregar, ficar seu cheiro ali. Que o cão rival, que não pertence àquele ambiente, vai perceber. Ó, isso aqui é o ambiente do cão. X, eu não vou berar para evitar a confusão, né? Agora, continuando. Pinte os quadrinhos relacionando o comportamento dos cães no que eles indicam. Então, aí temos aí verde, né? Que indica que o cão está abandonando o rabo, né? Que ele está de uma forma diferente. Ele está de boa, está tranquilo. Esse cão, ele pode estar aí na questão de verde. Ele pode balançar o rabo que vai demonstrar uma situação diferente. Da de amarelo. E amarelo vai mostrar que ele está com raiva, né? Ele está raivoso. Então, indica que os cães se sentem ameaçados. Qual que é a cor? A cor você vai colocar amarelo. Ele está ameaçado, não é isso? Indica que os cães estão felizes, satisfeitos. Nós vamos colocar, então, o verde. Indica que esses cães estão felizes e satisfeitos, tá vendo? Agora, continuando. Ligue os títulos às informações que apresentam no verbete cão. Então, meninos, nós temos aí intertítulos, né? Não é título, são intertítulos. Esses intertítulos têm o título cão. Cão é o título principal que vai falar dos cães. Quando a pessoa lê, fala. Vai falar de cão, olha aqui. E intertítulos são aquelas partes que são organizadas dentro do texto, né? Que faz parte, então, da organização desse texto. Nós temos introdução. Nós temos, então, onde vivem os cães, né? Que está ali dividido como intertítulo dentro do texto, daquele verbete. E nós temos aí também um outro intertítulo, que é o comportamento. Então, você vai ver que abaixo do título nós vamos ter introdução e essas outras informações que organizam o texto. Então, introdução vai ser ligada aonde? Introdução nós vamos ligar, apresenta o assunto do verbete. Então, introdução vai posicionar o leitor a respeito do que está falando dos cães, que é o título cão. Então, introdução, o leitor já vai ter uma noção do que será tratado no texto como um todo, né? Então, introdução é importante por causa disso. Agora, nós vamos onde vivem os cães. Os cães, onde eles vivem, nós fizemos a ligação, informa onde podemos encontrar os cães. Os cães, que são tidos como animais de estimação, encontrados nas residências, nos lares. E o selvagem, na floresta, não é isso? E, por último, comportamento. Comportamento, nós fazemos a ligação, traz informações sobre a forma de se comunicar dos cães, né? Então, os cães abandonam o rabo, ele vai ronsnar, etc. Não é isso? A forma do comportamento. Então, essa é a organização de um verbete, não é isso, meninos? Daquele pequeno texto informativo organizado por título e os intertítulos também. Agora, com base na resposta anterior, qual é a importância de um intertítulo em um verbete de enciclopédia? Assinale. Nós falamos da enciclopédia, né? A enciclopédia é aqueles livros, né? Aquela coleção onde utiliza-se para fazer pesquisa, né? Utiliza-se muito, utilizava-se muito antigamente. Hoje em dia tem enciclopédia, ou utiliza-se para fazer pesquisa, também a impressa, mas também tem a digital, conforme eu falei nas videoaulas, são lembrados? Então, as digitais, se você pesquisa ali, nem num computador, no celular, e vai vir informação que você quer bem rápido, mais rápido que a impressa. Mas a impressa também serve até hoje como fonte de pesquisa. Os intertítulos organizam os assuntos do verbete? O que vocês acham? Ou os intertítulos, eles resumem os verbetes? Os intertítulos, eles repetem o assunto do verbete? Hum, nós já sabemos que ele organiza, né? Ele organiza o assunto, né? Em etapas. Então, os intertítulos vai nos ajudar nessa organização, você perceber a que parte está sendo tratado, determinado assunto voltado para aquele tema ali do título, não é isso? Agora, na questão 7, releia o trecho a seguir. Os cães demarcam território e marcam sua propriedade urinando, ou seja, fazendo xixi, não é isso? Conforme está lá no texto. Assinale a função dos parênteses no trecho acima. Esse parênteses que está aí, qual que é a função dele? Você acha que ele acrescenta uma informação nova na frase? Acrescenta alguma coisa a mais? Ele explica uma informação apresentada anteriormente? Ou ele evita a repetição de uma expressão? Vamos ver que ele explica uma informação apresentada anteriormente. Então, se está falando que os cães aí demarcam o território, né? Ele faz essa demarcação através da sua urina, do seu urinando, está dizendo? Então, está dizendo que esse fazer xixi está reforçando que é o mesmo que urinando. Então, está explicando uma informação que foi apresentada. Então, está explicando que urinar é o mesmo que fazer xixi, tá bom? Então, vamos continuar. No verbete lido, há hiperlinks. Então, o que seriam esses hiperlinks, hein? Vamos ver. Temos em destaque que ao serem clicados ou tocados, eles dão acesso à outra página da internet. Então, quando você está lendo um texto aí na internet, no meio desse texto tem uma palavra ou mais de uma com cores diferentes, nós chamamos isso de hiperlinks. Então, esses hiperlinks que você clicou, ele vai dar acesso à outra página que pode complementar aquele texto que você está lendo. Então, nós temos aí, por todo mundo, as pessoas têm cães como bichos de estimação. Então, bichos de estimação, se a pessoa clicar aí, vai aparecer um punhado de nome de bichos de estimação nesse hiperlink que vai abrir outra página. Animais de guarda ou de trabalho. Então, as pessoas têm esses animais. Alguns usam para questão de trabalho também, sabia? Puxar um trenói, etc. Aí vem logo abaixo. O que o leitor acessa quando clica ou toca nesse hiperlink? O que ele acessa? De acordo com o que eu falei nas videoaulas e aqui. Então, ele vai acessar mais informações sobre animais de estimação. Então, se lá o hiperlink, a outra coisa, está falando animais de estimação, ele vai acessar mais informações sobre animais de estimação. Na sequência, com que objetivo o verbete de enciclopédia lido... Então, vamos... Espera aí, desculpa, meninos. Com que objetivo o verbete de enciclopédia lido foi produzido? Qual que foi o objetivo da produção desse verbete de enciclopédia? Ele foi no objetivo de narrar uma história protagonizada por um cão. Teve uma história de um cão ali e narrou essa história? Trazer informações diversas sobre o cão? Ou ainda, argumentar sobre a importância do cão? Nós vamos ver que é trazer informações diversas sobre os cães, não foi? Então, aquele verbete trouxe informações diversas, várias informações. Agora, nós vamos ter... O verbete lido foi publicado em uma enciclopédia, impressa ou online? Fácil, tenho certeza que vocês sabem, porque lá no início do texto já tem o endereço, né? E eu comentei com vocês também. Então, online, não é isso? O verbete de enciclopédia tem por objetivo apresentar o quê? Porque apresentar informações sobre determinado assunto. As enciclopédias podem ser impressas ou online. Simples assim, não é? Então, vocês já sabem sobre as enciclopédias, tem impressa, vocês têm aqui na biblioteca da escola várias enciclopédias, né? E também tem essas online e os hiperlinks, você sabe, que são letras ou palavras ali, escritas no meio do texto com cores diferentes, que dão acesso a informações a respeito do que está sendo tratado, não é isso? Então, essa foi mais uma videoaula de correção. Agradeço a todos pela companhia. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho